Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegamos pra trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, galera, é de 171, tá? 171, que é um jogo brasileiro, diga-se de passagem, né? Feito e desenvolvidos por brasileiros, através da Beta Group, que é esse logo que tá aparecendo aí E esse jogo, mano, ele teve uma atualização recente, dia 24 de dezembro, pra ser mais preciso No dia de Natal, né, mano? Ela teve uma atualização, a gente já tava aguardando essa atualização desde junho Quando veio a atualização da festa junina, né? E agora veio a atualização de Natal Muita gente tava perguntando, e aí, vai ter atualização ou não vai ter? Bem, teve atualização e é sobre isso que a gente vai tá falando aqui nesse jogo Eu vou tá mostrando aqui um dos detalhes da atualização E assim eu vou tá fazendo vários outros vídeos também falando sobre essa atualização ainda no decorrer da semana Pra começar, galera, esse jogo tá mostrando que veio a van, uma espécie de van, né, de armas Assim como também tem no GTA Online, chegou uma van de armas Onde você pode customizar as suas armas, tá? Principalmente as principais que tem ali, tá? Já tinha uma van, já tinha um chevet, né, um chevetão onde você compra as suas armas E agora chegou a van pra gente customizar E você vai poder deixá-las assim, ó Tipo aqui, ó, tá vendo? Tá com a textura aí, ó Tá com a... Tá vendo aqui, ó, tá com a pintura, né, ali de caveiras Você tem luneta, né, essa aqui tá bem customizada Ó, tem o apoio da mão, tem mira, tem supressor, tá? E além dessa daqui também eu customizei também a outra aqui também, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com essa Aí aqui, ó, a AK A AK eu ainda não customizei, vou lá customizar ainda Tá? Também tem aqui a submetralhadora também que tá customizada Essa aqui quase não dá de ver, mas tá ali, ó Tá? É, ela tá bem customizada também Com pintura de caveira Tá? Ela tá pinturinha... O ruim que não dá de ver certinho, ó Aquela pintura de caveira, tá? Ela tá com luneta também, apoio, supressor E também tem a pistola Só que a pistola, deixa eu ver Eu customizei também, ó Também tô customizada Isso aqui é uma das atualizações que chegou Depois que aí a... A... A Beta Groups passou Agora o motor gráfico é o Engine 5 É... O que é? Engine 5, uma coisa assim É aquele motor gráfico mais... Mais potente, digamos assim, né E aí então Com essa atualização pode-se fazer muitas outras coisas Mas ainda pode-se fazer muita coisa pra frente, né Principalmente a questão da textura Que deu uma melhorada, né Tipo, antes eu quase não conseguia jogar A mais de 120 FPS Agora tô com 130 ali em cima Tá marcando o FPS Isso eu achei interessante Tá? É... Mudou algumas coisas também Na questão de... Do HUD Na questão dos carros Moto, né É... Alguns bugs que tinham Mas ainda falta muito... Muita coisa ainda pra ser tirada ainda Dos bugs, né Ainda tem muito bugzinho ainda Vale lembrar que essa aqui Não é uma versão final, né É um jogo... O... Não é um... Uma versão final ainda Tá? Embora já esteja lá na Steam Mas ainda não é a versão final Pra você que tá querendo adquirir esse jogo Que ele tá disponível na Steam Deixa eu verificar aqui o preço dele, ó R$ 35,99, tá? É o valor que tá saindo Hoje aqui na Steam, tá? Você vai... Só pesquisar a ação 7.1 Vai aparecer ele aqui Tá em promoção Não sei até quando vai essa promoção Até 4 de janeiro Tá aqui, ó Até 4 de janeiro R$ 35,99 Você pode tá comprando ele, mano, tá? Eu achei interessante Vamos lá customizar Vou mostrar pra vocês Onde fica a voa de armas Uma coisa Já deixo aqui de antemão Uma dica aí Até pro pessoal Se estiver assistindo Da Beta Group Se assistir esse meu vídeo Uma dica que eu deixo, mano É um mapa, cara Quando a gente apertar a letra M Ele não fazer só isso, ó Só piscar Só fica sem a gente apertar Tá? Então isso aqui é ruim Deve ele ficar parado assim, entendeu? Igual a gente vem por aqui, ó Deveria parar Outra coisa que aconteceu também Mudando o motor gráfico É que agora você não precisa entrar no menu de pause Pra você fazer o Alt Tab, né? Antes quando você tava assim Você ia fazer o Alt Tab aqui Ele não parava lá atrás Não mudava a tela E agora ele muda a tela, tá? Acredito que seja por causa do motor gráfico Antes a gente tinha que pausar o jogo Pra dar o Alt Tab E poder mexer em outras coisas Agora não Isso eu achei legal Mas como eu tava falando sobre o mapa Entendeu? Deveria ter No M ali Ele abrir desse jeito aqui, ó Parado E quando você apertar sem M de novo Ele fechasse E também tá faltando Eles também é Colocar a rota Tá? Tá sem a rota Depois da atualização Saiu a rota do mapa Por exemplo Eu marquei o meu mapa aqui Certo? Onde é o ponto que eu quero ir E ali no minimapa Não aparece a rota Aí eu tenho que ficar abrindo ele assim Pra eu me localizar mais ou menos Onde eu tô ali Meu carrinho Tô indo pro outro lado Inclusive Tá? E aí eu tenho que ficar sempre alternando Toda hora apertando M Pra ver se eu tô indo pro local certo Até por não conhecer o mapa todo Tá? Isso aí ficou ruim Eu acho que é ruim isso aí Né? Sem o GPS ali do lado Sem a marcação do GPS Vou pegar uma moto aqui, mano Pra encher lá de moto Tá? Então isso aí foi uma das coisas Que eu achei assim Que depois da atualização Ficou ruim Tá? E quando você vai andando pra trás Tá vendo que ele vai meio que parando Ó? Acho que é normal isso Não sei Falta arrumar também o pé dele Ó Tá entrando dentro do motor Principalmente quando você tá de moto Acontece isso Vamos ver se eu tô indo pro lugar certo Tô Nessa rua aqui não Vou ter que ir reto Vou ter que dar a volta lá embaixo Tudo bem Vamos lá então É... Então E aí Já na outras partes aqui Tipo Deixa eu tentar chegar a câmera mais perto Nossa Vou bater Ah Voei lá longe Passou em cima da minha moto Entendeu? Então São detalhezinhos, né? Mas isso aí com certeza Na versão final vai estar resolvido Esse problema Pelo menos acredito eu É... Vou ter que virar aqui Na questão do gráfico Mano Eu achei que ficou bem mais otimizado Do que tava Tá? Tá bem mais otimizado Tá melhor, né? Pra dizer assim Ó Essa moto que ela não empina É empinou É porque ela é pesada Beleza Aqui nós temos a lojinha de armas Eu tô mostrando aqui pra vocês Vou entrar lá pra tentar comprar umas armas ali A loja de armas Ela tá spawnando só Nos locais específicos Tá? Eu pulei por cima da moto Oxi Então Vamos lá Aí aqui na loja de armas Chevetão aqui das armas Chega aí Chega aqui e conversa Você pode escolher que arma que você quer Que o oitão Você clica na arma Ele dá um zoom aqui na arma Pra você visualizar melhor Você acha legal? Eles colocaram isso aqui também Aqui no canto Que é onde mostra que A precisão Alcance Capacidade de munição do revólver Da arma em questão, né? Tipo aqui por exemplo Esse revólver pesado Ele tem a precisão de 50% Alcance de 75 metros Capacidade de munição 6 tiros só Aí aqui tem as armas Que eu tô usando Aqui no caso O fuzil, né? Que é esse aqui Você gira o scroll do mouse Ele tira o zoom E dá zoom Tá? Mas se você der um clique Ele já dá um zoom direto No caso aqui Essa aqui eu tô usando com Ó Como eu disse Eu tô usando a mira Tô usando o apoiador ali Tô usando o pente estendido Coronha Tô usando Tá toda Bem interessante, né? Também temos aqui a escopeta Inclusive Eu nem sei se eu tenho grana Deixa eu ver Eu tenho 11 mil Vou comprar a escopeta também Pra ver se dá de customizar ela Aqui nós temos a submetradora Tem a metraca Tá? Que essa aqui eu não comprei ainda Essas duas aqui Ainda não estão disponíveis Pra gente comprar, tá? Que no caso seria uma 12 Uma arma shotgun E uma sniper Ainda não tá disponível Temos aqui as granadas Bomba adesiva Fumaça Bomba de fumaça Aí tem a faca Temos aqui os coletes Tá? Então tá bacana Nesse carrinho aqui No chevette Aqui de armas Loja de armas Você só vai Comprar Somente as armas Pra você customizar ela Você tem que ir na outra Na outra lojinha Que vai aparecer no mapa Tá? Aqui ó Loja de armas Você tem que ir na outra lojinha Vamos lá atrás da outra loja Pra mostrar pra vocês Onde que vai fazer a customização Onde você vai estar colocando aí A personalização da sua arma Eu vou mandar aqui Eu não lembro bem ao certo Pra que lado fica Mas eu acho que é aqui pra baixo Cara É, acho que é pra cá A polícia ele passando Outra coisa que ficou legal também Se você empinar na frente da polícia A polícia vai vir atrás de você Então você não pode ficar fazendo graça Na frente da polícia Esse território aqui eu já Eu já dominei Uma coisa que eu falei também No comentário De alguém que falou No meu último vídeo 171 É sobre O que que eu acharia Que seria interessante Já na próxima atualização Acho que seria legal Se eles pudessem Colocar um modo online Onde você pudesse dominar Que nem aqui no meu caso Aqui eu dominei Esses pontos aqui Se aqui fosse online Digamos que você entrasse Pelo menos 10 players Por mapa Seria interessante Onde você pudesse Ter uma trocação Por domínio Seria legal Essa parte Além das missõezinhas Que tem aqui A gente tem a missão De entregador A gente pode fazer Aviãozinho Entendeu Tem várias coisas legais Aqui ó A loja de armas De personalização Tá aqui embaixo Deixa eu abrir aqui O mapa pra vocês Mostrar o local Bem aqui onde eu tô chegando É onde tá A van de armas A combi das armas Eu acho que é a combi Mais precisamente Aqui embaixo É só você chegar Aqui nessa região Que você vai estar Encontrando aqui A personalização de armas Então vamos entrar Você vai virar Aqui Eita nossa Quase que eu fui E aqui tá É o fiorino Um fiorino Acho que é Um fiorino De personalização Um fiorino Tá de você pegar Esse carro Não sei Depois eu vou tentar Pegar ele E aqui Você não consegue Comprar munição Nem nada Você só vai conseguir Melhorar a sua arma Seu arsenal Digamos assim Como interagir com a loja E aqui no caso Eu já tenho aqui A pistola Tá ali Vou clicar aqui Na pistola Que eu já tenho Tá Você clica uma vez Aí você pode pôr aqui Carregador Temos o carregador padrão Carregador estendido Tem silenciador Que você pode pôr ali A supressor Eu vou até inclusive Tirar o silenciador da minha Que tá feião Com o silenciador Lazy Eu não utilizei Lazy galera Porque esse Lazy Ele fica muito bugado Na tela Comprei aqui O Lazy básico Só pra mostrar pra vocês Deixa eu afastar aqui E mostrar aqui O Lazy básico Aqui Eu tô com Lazy agora Olha lá Fica na parede Tá vendo O Lazyzinho ali Só que tem lugares Que ele não aparece Entendeu E quando tá sem Lazy Deixa eu voltar aqui E tirar o Lazy Agora pra vocês verem Como é que fica sem Lazy Ó Aqui a pistola Lazy Sem Lazy Vou tirar aqui o Lazy E vou mostrar aqui Pra vocês agora Como é que ficou aqui Sem Lazy Tá Ó Sem Lazy Fica só o pontinho normal Então ou seja Não tem muita vantagem Você utilizar o Lazy É Apesar que ele dá Mais precisão e tal Mas eu não vi Muita vantagem Assim relevante Você utilizar o Lazy Nessas armas Beleza Vamos ver aqui mais Aqui Que nem eu falei Aqui nós temos Aqui o fuzil automático Que é aquele meu Que já tá personalizado Tem o fuzil militar Que eu não personalizei Agora que eu vou Personalizar ele aqui Com vocês Vou colocar aqui Aqui temos o carregador Estendido Que é esse carregador maior Só que fica feio A arma Não gostei Vamos colocar aqui A coronha A coronha é interessante Você utilizar a coronha Vamos colocar aqui a coronha Nós temos várias coronhas Estamos sem coronha Que ele fica tipo Aqueles AK mais curto Com a coronha Com alça Com alça de assalto Fechado Fica a coronha dobrada Interessante Essa bonita Coronha de rifle Que ele já é aquela fechadona Tem a coronha de guerra Olha mano Essa coronha de guerra ali Fica interessante também Vamos ver mais aqui Coronha militar Tem a coronha militar fechada Coronha de plataforma E coronha tática Todas elas Elas dão uma melhoria Aqui na arma Também tem isso Sem coronha Precisão de 40 Alcança 150 Certo? Com a coronha De alça A precisão de 40 Vai pra 50 Aí com a coronha De rifle Aumenta pra 55 E aumenta também Não só a precisão mesmo Deixa eu ver o que mais A melhorzinha que tem aqui É a coronha de plataforma Que ela vai pra 70 Que é a que eu vou comprar Mas é milão também Vamos ver aqui A empunhadura também Vai aumentar a precisão Tava com a precisão de 70 Foi pra 79 Certo? Silenciador Silenciador ele não aumenta nada Mas a gente sabe que Basicamente Na área dos outros jogos O silenciador ele diminui A distância O alcance Aqui no caso Não diminui nada Tá? É... Mira Luneta Também não muda nada Só fica mais estético Tanto que eu vou utilizar Luneta básica Não vou nem colocar Aquela outra mais forte É... Laser Não vou utilizar Por aquilo que eu tive E pintura Que são as pinturas que tem, né Na arma Pintura de caveira Cerâmica A mira Mary Que é com as folhinhas da verdinha Pintura militar Que eu achei interessante também Pintura predador Muito bonita essa pintura E a pintura vermelha Mais pro Natal, né Mas Natal já passou Então vamos pra pintura predador aí E aí ficamos com a nossa arma assim Agora vou tentar pegar Esse carro desse cara aqui Deixa eu ver se ele Deixa eu pegar ele de boa Olha como ficou bonita Mano, minha arma aí, ó Deixa eu vir aqui pro sol Olha, mano Ficou da hora, hein Olha lá o carinha lá Será que ele vai revidar? Revidou Já foi Ainda bem que eu consegui Abater ele Antes dele me pegar, né Olha aqui a arma dele Ficou caída aqui Beleza Vamos fechar aqui o furgão Outra coisa também Depois da atualização Que eu achei legal É que pra você fechar agora A traseira do carro Você tem que vir na traseira do carro Tá? E vai aparecer o botão Pra você interagir Pra você fechar Que não é o caso desse furgão aqui Eu nem sei se dá De pegar esse carro Mandar Ah, deu sim É o Mercanto É o carro aqui, ó É o Fiorinozinho Ai, será que eu quebrei a porta? Quebrei não Vou aqui fora com ele Vou tentar fechar ele aqui Vamos ver se dá pra eu fechar ele A maioria dos carros Você consegue fechar Né E agora segurando o alt Também você consegue pular Aqui, ó Pros coisas, tá? Deixa eu ver se vai dar pra me fechar Aqui a porta dele Aqui, ó Só afastar Chega mais Não tá dando De fechar não É, esse aqui não fecha, cara Então tá Então essa aqui É a van Onde você vai estar customizando Galerinha Esse é o vídeo Que eu vou estar mostrando Só por enquanto Aqui essa Fiorino Da customização, tá? Mas vou estar gravando Mais vídeos aqui Mostrando aí Mas você já comenta O que você achou Dessas atualizações Dessas armas novas Ali que chegaram Com a customização dela Onde você pode colocar Mira Você pode colocar É Alça Você pode colocar Empunhadura O que vocês acharam, mano? Ficou boa assim? Não ficou? O gráfico também O gráfico, galera Eu tô utilizando Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá? Direct X 12 Que é uma coisa que não tinha Antes era o 11 Agora a gente tem o 12 Tá? Tem o 11 e o 12 Antes esse arrelhamento meu Tá tudo muito alto Com exceção de alguns detalhes aqui Tipo vegetação que eu não coloquei Vou colocar agora Tá? Então, ó Olha como é que tá aí o jogo, mano O que vocês acharam? Tá bacana? Pode melhorar? Com certeza, né, mano? Olha aí Vamos ali pro localzinho Ali na frente Estacionar aqui Pra gente fechar o vídeo aqui Comenta aí, galera Eu vou tá gravando mais vídeos agora Que eu vou tá liberando No decorrer da semana Então se inscreve Ativa a notificação aí, tá? Pra você não perder os próximos vídeos Beleza? Deixa eu colocar aqui Minha arminha aqui, ó Qual que vocês acharam mais bonita, cara? Fuzil militar Ou fuzil automático? Também tem escapé de combate Que ainda não tunei ela, hein? Olha aí, ó Cara, o fuzil militar Tá muito bonito, hein, cara? Ah, como eu tinha falado A outra arma lá Ela... O fuzil de... Deixa eu mostrar aqui O fuzil automático, ó A mira, ela não muda, tá? Só fica aquilo ali Isso aí eu achei ruim Não tem mira de primeira pessoa, né? Aí ficou ruim isso Mas é isso, moçada Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezão pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui! Fui! Fui!